Nos altos e baixos que a vida oferece Jogando pra trás, espinhos da vida, estradas barrentas Um mar de tormentas com seus metabais Se alguém está caindo, olhe em seus arredores Que coisas piores existem pra trás Inveja e maldades que me atacaram Porém não pensaram que o mal não se faz Amar e o mal aos outros está na escritura Pois na sepultura nós somos iguais Meus ombros que foram escadas rodantes Daqui por diante serão dois punhais Na jaula do mundo eu sei que estou preso Meus olhos acesos por entre animais O mundo é formado com desigualdade Com honestidade lutei pra subir Mas quando as pedras rolaram comigo Os falsos amigos morreram de rir As águas barrentas já estão clareando Meu barco voltando na mansa maré Não importa dinheiro, porém bons amigos Pois tenho comigo a força da fé Música 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 Música